E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é mais um vídeo da série de vídeos que tá acontecendo aqui no canal sobre os quatro parques da Disney. O primeiro já saiu, que foi sobre o Hollywood Studios, eu contei tudo o que tem por lá, se vale a pena visitá-lo, todas as atrações, os shows, tudo o que tem por lá, a história dele também, tá tudo nesse vídeo, então eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês também. E hoje o vídeo vai ser exatamente isso, história, curiosidades e tudo o que tem no Animal Kingdom. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, não esquece também de ativar o sino de notificação, porque assim você recebe minhas notificações em primeira mão. Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo pra ele matar a saudade desses parques da Disney que a gente tanto ama. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! O Animal Kingdom, ele é o caçulinha dos parques da Disney, ele é o mais novo deles, mas isso não quer dizer nada, porque ele é o maior parque em quesito de área. Inaugurado no Dia da Terra, dia 22 de abril de 1998, A ideia pra esse parque da Disney veio do próprio Walt Disney, principalmente porque ele era super interessado em animais e vida selvagem. Ele até chegou a contratar um documentarista para fazer uma série de filmes da vida selvagem de animais exóticos. Embora o Walt Disney tenha falecido, esse seu sonho e esse seu gosto nunca foi esquecido pelos Imagineers e pelo pessoal da Disney. Foi assim que surgiu o Disney's Animal Kingdom, com um conceito bem diferente de parque temático e zoológico ao mesmo tempo. Com isso, ele se tornou o segundo maior parque temático do mundo. Porém, ele ficou em segundo, mas ele é considerado o maior parque temático da Disney no mundo. E também foi o primeiro parque temático da Disney a ter como tema conservação animal. Uma filosofia que era seguida pelo próprio Walt Disney. E a intenção desse parque é justamente trazer de forma educativa a ideia de preservação aos animais, mas isso tudo sem deixar a diversão de lado. Como eu disse, cada parque da Disney tem um símbolo, uma marca que representa cada parque. O Magic Kingdom tem o Castelo da Cinderela. O Hollywood Studios tem a Tower of Terror, mas teve uma mudança ali, como eu disse no vídeo passado, se você ainda não viu, vai ver na descrição. O Epcot tem aquela grande bola de golfe que todo mundo fala, né? No Animal Kingdom não podia ser diferente, então a gente tem como representante desse parque a Árvore da Vida. Uma grande árvore linda, artificial, esculpida com 44 metros de altura e 15 metros de largura. Ela fica no centro do parque Animal Kingdom e tem 14 andares. E eu não sei se você sabe, mas ela foi construída em cima de uma plataforma de petróleo. Isso tudo porque eles tinham a intenção de manter ela numa plataforma bem forte, que resistisse a vários fenômenos naturais, como furacões e qualquer outro que possa atingir a Flórida. O seu tronco inteiro é esculpido com 325 entalhes de animais diferentes. E o mais legal é que dentro dessa árvore também tem uma atração 4D, é tipo um cinema inspirado no filme Vida de Inseto, que eu acho que não seria um filme melhor pra entrar dentro dessa árvore. É super legal, é um cinema 4D em que o filme realmente interage com a gente, a gente tem vários espirros de água, várias aranhas caindo do céu, é super legal essa atração. Além da árvore da vida, o parque tem outro cartão postal, que é outra marca simbólica do parque, que é a montanha do Everest, que é uma grande montanha-russa maravilhosa, inspirada na montanha do Everest, lá nos Alpes, né? É totalmente inspirada nesses Alpes. E sério, é uma das melhores montanhas-russas que eu já fui na minha vida. Eu vou colocar aqui em cima no card que tem um vídeo só explicando sobre essa montanha-russa, como ela é, toda a inspiração que ela teve, em quais aldeias perto dos Himalaias, é super legal. E além do mais, essa montanha-russa, a montanha-russa do Everest, ela é a montanha-russa mais cara já feita no mundo. Tem um vídeo aqui no canal também, que eu vou deixar no card aqui em cima, sobre as 10 atrações mais caras do mundo. E tem ela, tem o Everest lá e tem outras, muitas outras, então dá pra vocês verem esse vídeo que é bem legal. Bom, embora tenham muitas coisas nesse parque, ele é considerado um parque de meio-dia. O que seria isso? Todos os parques da Disney, eles são equipados pra deixar que você permaneça o dia inteiro no parque. E ainda assim, mesmo ficando o dia inteiro, você sai do parque com a sensação de que você não viu tudo que você deveria ver. E realmente, todas as vezes que eu fui, eu saí dos parques falando putz, eu não vi aquilo ainda, eu ainda não vi aquela outra coisa. E olha, eu fui três vezes já. Mas tudo isso porque o Animal Kingdom não é um parque que tem muitas atrações. Ele tem shows, ele tem coisas pra crianças, mas atrações mesmo, ele não tem tantas. Aí você me pergunta, nossa, mas esse parque é o que tem a maior área de todos os parques, como que ele não tem tantas atrações? Então, acontece que a maioria das áreas que foram construídas nesse parque, elas servem de habitat para os animais. Tem muitas atrações dentro desse parque, que vale a pena você dar uma pesquisada, que são todas voltadas pros animais. Inclusive, tem o Kilimanjaro Safari, que é a mais famosa atração lá do Animal Kingdom, que é um safari mesmo, que você entra num carrinho de safari, um cara dirigindo, falando sobre os animais que tem, dando informações e tudo mais, fazendo piadinhas. E aí entra todo mundo nesse jipe e sai fazendo safari pelo Animal Kingdom. E é realmente muito parecido com safari, porque não tem grades, não tem jaulas, não tem nada disso. Os bichos são soltos, é claro que tem uma segurança com os leões e animais mais ferozes e tudo mais. Mas as girafas, por exemplo, tem vários vídeos de pessoas que passaram a mão em girafa, porque elas chegaram bem perto do jipe e outros animais também. Então é uma experiência super diferente que você pode ter ali dentro da Disney. Mas essa ideia de parque de meio-dia acabou um pouco com a vinda em 2017 da área do Avatar, que hoje em dia é tão famosa, porque todo mundo fala dessa área do Avatar. Tem o Navi Rivers, que é um passeio de barco pela floresta lá do Avatar. Só que, tipo, é uma atração super tranquila, ela não demora muito, ela é bem rápida, inclusive. Mas tem toda aquela magia da floresta do Avatar, que é tudo muito brilhante, né? É escuro, mas ao mesmo tempo é aquela coisa meio neon, meio brilhante. Assim como toda a área do Avatar lá no Animal Kingdom. A área do Avatar é bem peculiar, porque de dia ela é bem estranha, ela é bem diferentona, mas de noite ela é o lugar mais lindo que eu já vi. Porque é cheio de coisas neon e tudo aquilo que você viu de dia parece que transforma em outro lugar de noite. Mas é muito aquela história da lua, você... quando você for filmar, você tem que estar com uma câmera muito boa, porque geralmente fica tudo escuro nas filmagens, sabe? Igual a lua, quando você vai filmar a lua não fica a mesma coisa que vendo pessoalmente, né? E a atração mais famosa do Park Animal Kingdom hoje em dia, que é a Flight of Passage, que é aquele voo em um bicho do Avatar, que eu esqueci o nome. É um bicho que eles voam lá no filme do Avatar. O Avatar, ele sobe em cima do bicho, que seria você no caso, né? Você vai voar com esse bicho, só que você senta em tipo uma bicicleta e ainda... O mais legal é que você consegue ver a respiração, assim, dos animais, sabe? Do animal que você tá voando em cima dele. Dá pra você ver a respiração dele. E quando ele acelera, dá pra ver a respiração dele acelerando também. Quando ele fica mais tranquilo, dá pra ver a respiração dele assim também, mais tranquila. É muito legal, é um voo maravilhoso. Eu sei que quando eu entrei nessa atração, eu fiquei de boca aberta o tempo inteiro. Chocada, sem saber se aquilo era real ou não. Porque é muito real, é muito real mesmo. É uma das atrações que mais valia a pena ir. E é por isso também que as pessoas quiseram mais ir nesse parque. Eu lembro de muita gente que deixava o Animal Kingdom de lado porque ele não tinha tantas coisas. E justamente porque às vezes não valia o preço do parque para passar meio dia apenas no parque. E o Avatar chegou pra mudar tudo isso e pra levar as pessoas a 5 horas de filas. Eu mesmo peguei 4 horas de filas nessa atração. O Animal Kingdom tem uma área também voltada para os dinossauros, onde você consegue encontrar alguns personagens da Disney. Inclusive o Pateta, o Donald e o Chico e o Teco. É super legal. Nessa área tem várias barracas de jogos e tudo mais. E alguns brinquedos mais pra criança, mas que são bem radicais. Viu que eu já fui em um deles e ele é até bem que radical. E tem uma atração. É dos dinossauros essa atração. E ela é toda voltada pra essa coisa pré-histórica. Então é um passeio pela era dos dinossauros com vários dinossauros assim. É bem parecida com a atração do Jurassic Park, mas diferente. É bem parecida, mas é diferente. Vocês entenderam. Tem outras trilhas dentro desse parque com animais de verdade. A trilha dos morcegos, dos gorilas, que você consegue ver outros animais. O Hafix Planet, que você consegue... Que é muito legal pra criança, porque as crianças podem passar a mão em ovelhas, cabras e cuidar da comida e tudo mais. É super legal. E como não pode faltar em nenhum parque da Disney, também tem vários shows. Tem o show musical do Nemo, onde eles contam a história do filme Nemo, né? Só que é super legal, porque são humanos manuzendo vários bonecos de animais, né? Do Nemo, dos peixes, das tartarugas. Mas é mais voltado pra criança também. Tem o show do Rei Leão, que é mais de acrobacias, de circo. Tem uma interação super legal com o público também. Tem apenas meia hora, mas vale super a pena. Porque é uma coisa super diferente, que você consegue interagir com o pessoal. É super legal. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado sobre o Hollywood Studios, eu comentei que o parque inteiro custou 500 milhões de dólares. Agora, pasmem. Só a área do Avatar custou 400 milhões de dólares. Só a área do Avatar. É óbvio que você consegue encontrar vários personagens lá. Inclusive o Russell e o Carl de Up e Altas Aventuras. E a Narceja também, que agora tem um show mais especializado pra eles lá. Você consegue encontrar esses personagens. Pocahontas, ainda teve um ano que eu fui lá pra Disney com a Juliana, inclusive, que a gente dançou horrores. Com o Balu, o Timão, a macaca do Tarzan. Vários personagens, assim, de filmes que são mais animais, assim, tem lá. Tem Tarzan, às vezes, assim. Você tem que ver quais personagens que você consegue encontrar. Porque às vezes tem uns bem raros que você consegue achar lá. Dependendo da época que você vai, né. Inclusive o Pato Donald e a Margarida e o Mickey e a Minnie. Todos vestidos de roupa de safari, sabe. Uma coisa super legal. E o que eu acho que sempre fecha com chave de ouro quando você vai lá no Animal Kingdom. É jantar no Rainforest Café. Que é um restaurante que tem lá na entradinha do Animal Kingdom. Assim, dá pra você entrar por ele pelo parque, fora do parque também. E ele é totalmente voltado pra essa coisa de animais, de floresta. Ele tem vários animais bonecos, né, no restaurante, em volta do restaurante. É tudo meio tematizado como floresta. Tem um aquário enorme lá. E as comidas também são um pouco mais exóticas, um pouco mais diferentonas, mas são ótimas. E em determinado momento, num restaurante, quando começa a dar uma tempestade, assim, os bichos começam a se mexer junto, sabe. Vale a pena ir nesse parque? Eu acho que hoje em dia vale, principalmente por causa da área do Avatar. É o que eu penso. Mas também acho que, assim, o que eu acho é que se você tá indo pela primeira vez, você tem que ir em tudo. Mas se não der também, não tem problema. Vale a pena, principalmente hoje em dia pela área do Avatar, sabe. Que é uma atração que você não pode perder de jeito nenhum. É uma atração que, assim, muda a vida. Eu tô até nostálgica agora. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo. Espero que vocês tenham matado um pouco a saudade desses parques maravilhosos. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. E a gente vai poder visitar todos esses parques. Você vai poder sonhar novamente. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque é mega importante pra mim. Mega importante mesmo. Um beijo e até a próxima.